Reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos a início aos 99 meses com Maria. Novena da Anunciação ao nosso imenso de Jesus. Iniciamos dia 25 de março e o terno será dia 25 de dezembro, hoje 22 de julho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. Povos, aplaudei com as mãos. Aclamai a Deus com vozes alegres. Citado no Salmo 46, versículo 2. Saímos todos juntos para fazer um passeio. Na verdade, não foi um passeio simplesmente. Subimos as montanhas para rezar. Cobrimos bem o menino João para que não se queimasse muito no sol. Do alto do monte, nos sentamos de frente para a cidade e ficamos ali contemplando em silêncio. Os lugares elevados parecem nos aproximar de Deus. Conseguimos ter uma visão mais geral das coisas e nossa capacidade de entender uma situação ou realidade se amplia. Depois da oração, fizemos um lanche. Senti a necessidade nos olhos de Isabel. Fazia tempo que ela queria fazer essa experiência e levar João consigo. A felicidade está perto, bem perto. Está dentro, dentro de você. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundasse o seu Viginal de Maria e a escolhesse para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamasse Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche os seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoa o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoa os nossos sacerdotes. Abençoa todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoa as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e conversão. Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.